É o bom de nós Se eu não quero, nós não tem miséria Tem meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha pela bebê Se eu assim dela Mas prefiro o corpinho dela É bloco, é bloco nela É bloco, é bloco nela No contato em reserva É bloco, é bloco nela No contato em reserva É bloco, é bloco nela No contato em reserva É bloco, é bloco nela No contato em reserva É bloco, é bloco nela No contato em reserva É bloco, é bloco nela No contato em reserva É bloco, é bloco nela Por conta de reserva Em nome de Caíque Parque de Entretenimento É o mundo em faixa, é a menina Se tu não quer, com nós não tem missária Tem meu conta de reserva, mulher Você não tem ideia Como é a cidade dela viver Você é uma cinderela Mas prefiro um pouquinho dela É bloc, bloc nela No conta de reserva 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 É bloc, bloc nela É bloc, é bloc nela Sem para nada A CIDADE NO BRASIL